Que show nacional é esse? Mas eu garanto que vai ser o melhor show nacional lá do Rock in Rio e depois a gente vai dar mais detalhes sobre a programação. Vamos agora pro que interessa do final de semana que tá chegando, Pérez. Isso, Nádia. Eu começo falando aí do casual, que hoje tem casual, cesta dobrada com Faces Up, Isaac Mix, Leos vs. Dó e Marla e Banda. E aí o Whisky Black & White em dobro a noite toda. E hoje no Atlantic City, a partir das 10 horas da noite, tem aí o grande show do Rapa. Esperadíssimo. Os fãs do Rapa estão ansiosos pelo show. Isso. A gente também fez uma promoção no cidadeverde.com, Nádia, através do Facebook do portal da TV Cidade Verde. E aí muita gente participou pra concorrer a esse show, que é o show da turnê do CD e DVD do Rapa ao vivo, que foi gravado lá na favela da Rocinha, Nádia. E no Espaço Mamulengo, hoje tem show com os cabas do forró, a partir das 10 horas da noite. Amanhã tem o lançamento do DVD Canta Piauí lá no Espaço Mamulengo. Hoje quem faz show lá no Água de Chucalha é o cantor Vavá Ribeiro. E na programação do Rock Cordel Teresina, esse evento foi aberto essa semana e vai até amanhã. Tem aí lá na Central Mestre, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, com a programação que começa sempre às 8 horas. E tem várias apresentações, Nádia. Hoje o destaque aí fica por conta de Clínica Tobias Blues, Marlon e os Brandos, Vale do Até, Isaac Cândido e os Bandidos, lá de Ceará. Gramofone e outras bandas. Amanhã tem Amsterdã, Prowler, Rock Moreira, Cristal, ela que é lá do Rio Grande do Norte, Radiofônicos e mais outras bandas. E o acesso é gratuito, portanto, dá para conferir sem problemas esse Rock Cordel que acontece lá na Central de Artesanato Mestre Dezinho. E hoje, lá no Clube dos Diários, a partir das 7 horas, tem aí o lançamento do clipe A Espera, da banda Batuque Elétrico. Também a entrada é gratuita, Nádia. E amanhã, lá no Bossa Nova, a partir das 10 horas, tem show com Isaac Cândido e Ludi Souza. No Mistura VIP, amanhã, a partir das 10 horas, tem grupo Mistura Brasileira e Valdo e Felipe. No Bar do Churu, amanhã, o destaque é para a festa dos anos 80, com Penélope e os Vigaristas, Papa Nicolau e Top Gun. No Festival Afrocultural Beleza Negra, que vai acontecer amanhã, lá na Praça da Santa Maria da Codipe, aí com várias atrações culturais, tem capoeira, grupos afro, Bumba Meu Boi, Reggae e Hip Hop. No The Black Bar, amanhã, quem se apresenta aí é Vale do Até, Nathan Victor e The Hovers, a partir das 10 horas da noite. Como você falou aí no começo do programa, Nádia, esse final de semana tem aí a primeira mostra, a espiritualidade explodindo em 25 horas, que amanhã começa às 5 horas da tarde na Igreja da Primavera e segue até o domingo com a programação bastante extensa, com louvor, orações, oficinas, show de humor, tem cinema, tem música e tem muita coisa lá. E no auditório da OAB, amanhã, quem se apresenta aí é o stand-up com Jorge Cajuru, será a partir das 8 horas da noite, o polêmico Jorge Cajuru. Polêmico e contratado do SBT, ele que está sempre, de vez em quando, aparece para afiar ainda mais a língua, deve ser um super espectáculo, um super stand-up com Jorge Cajuru amanhã. Isso, e aí na programação do Teatro 4 de Setembro, esse final de semana, amanhã e domingo, tem aí a partir das 8 horas, o espetáculo Improvável, a comédia Improvável, né, com a companhia Barbixas de Humor, no Teatro João Paulo II. No domingo tem aí o encerramento da temporada do espetáculo Macaco Malandro, que é do grupo As Petúnios de Teatro. E, só para encerrar, Nádia, no domingo também, lá no Clube do Marquês, a partir das 10 horas da manhã, tem aí a quinta edição do Festival de Sorvete, do EJC, da paróquia Santa Joana d'Arc. E aí, entre as apresentações musicais, terá Vale do Até, Samba e Simpatia e Banda Vida. Ok, Pericles, obrigada, eu espero que você tenha aproveitado aí todas essas dicas, se você perdeu alguma coisa, elas já estão disponíveis no cidadeverde.com, e lá você acessa também a coluna Pericles Mendel, a coluna mais acessada da internet piauiense, e a gente sabe porquê, né, porque tem sempre informações quentíssimas e muitas novidades, especialmente do mundo, assim, dos famosos, das celebridades piauienses. Obrigada, Pericles. Nada, Nádia, bom final de semana. Bom dia, bom final de semana, até sexta-feira aqui no Notícia da Manhã, com o nosso Notícia Cultural.